Galera, vocês sempre me dão sugestões de vídeos de conteúdos que vocês querem aprender para crescer no YouTube. E eu faço o possível para atender vocês. Vocês me pedem para ensinar como fazer thumbnails, banners pelo celular, como divulgar o canal da melhor maneira possível. E esses vídeos estão todos na playlist do canal. E na correria do dia a dia, são muitos vídeos. Então eu resolvi montar um único vídeo, respondendo as principais dúvidas de vocês em um mesmo vídeo. Então bora comigo explorar essas dicas que está riquíssima em informações para ajudar você a crescer seu canal. Vamos lá! Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como criar um canal no YouTube do zero somente pelo celular. Então se você já se interessou pelo vídeo de hoje, continue assistindo até o final. Porque em qualquer momento eu posso estar te dando alguma dica que você ainda não saiba. Mas enfim, eu sou a Tata e sejam todos muito bem-vindos a mais de aqui no nosso canal. Bom pessoal, sem enrolação, bora começar com esse passo a passo, com esse tutorial completo para vocês. Criar uma conta no YouTube. Primeiramente, vá no YouTube, no aplicativo, normalmente, vocês vão esperar carregar e vocês vão na foto de perfil. Que é aquela fotinha que fica lá em cima no cantinho da tela. Assim, vocês vão vir na opção adicionar conta. Quando carregar vai ser essa página aqui. Então vocês vão vir na opção criar conta. E logo em seguida vão vir na opção para mim. Aqui nessa página vocês irão colocar nome e sobrenome. Pode ser um nome aleatório que você pense aí. Ou pode ser até mesmo o seu nome mais sobrenome. É super confiável, então vocês podem colocar tranquilamente. Eu vou colocar aqui o meu e eu já volto com vocês. Depois de inserir o nome e sobrenome, vocês vão vir parar nessa página aqui. Onde vocês vão ter que responder essas outras perguntas aqui básicas também. Então eu vou colocar, vou responder aqui certinho e eu já volto com vocês. Depois disso, vocês vão vir parar nessa página aqui. Onde vocês vão ter que criar um endereço de e-mail. Que é para a sua conta do YouTube. Aqui não tem segredo. É só colocar o endereço de e-mail normalmente. Eu coloquei aqui de exemplo pessoal. Tata.gamer2095 Então vocês vão colocar aí certinho o endereço de e-mail de vocês, ok? E depois se estiver marcando como válido. É só continuar vindo aqui em próxima. E vocês vão esperar carregar. Agora vocês vão estar criando uma senha. Lembrando que sua senha deve conter 8 caracteres. Onde tem que conter uma combinação de letras, símbolos e números. Então eu vou colocar aqui a minha senha e eu já volto com vocês. Depois que vocês criarem um endereço de e-mail mais uma senha. Vai aparecer essa página aqui com a seguinte mensagem. Perguntando se vocês vão querer adicionar o número de telefone. Que é só ativando essa opção. Onde vocês vão conseguir colocar capas de vídeos. Fazer vídeos com mais de 15 minutos de duração. Fazer lives, entre outras coisas que o YouTube disponibiliza. Que utiliza essa opção aqui de adicionar o número de telefone. Eu recomendo muito vocês colocarem. Por sinal, já até ensinei aqui no canal. Como que vocês colocam o número de telefone. Que no caso, como vocês verificam a conta de vocês. Que é a mesma coisa pessoal. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui nos cards. Ou na descrição desse vídeo, ok? No meu caso pessoal, eu não vou estar adicionando essa opção. Porque essa conta aqui é só pra dar exemplo pra vocês nesse tutorial. Nesse passo a passo. Mas quem estiver criando aí pra começar mesmo o canal aqui na plataforma. Eu recomendo muito. Então o vídeo vai estar aparecendo aí pra vocês. O caso já apareceu. Mas vai estar aí pra vocês, beleza? Então aqui eu vou estar pulando pra isso. É só vocês descerem aqui. Até vir aqui e pular. Caso vocês vão adicionar essa opção. É só vir aqui no sim. Continuar com o passo a passo. Que eu já ensinei aqui no canal. Então eu vou pular aqui certinho. Depois pessoal, vai aparecer essa página aqui. Vocês vão vir aqui em próxima. E aqui vocês vão ter que concordar com os termos de privacidade do YouTube. É bem tranquilo pessoal. Pode concordar. É só vocês descerem aqui certinho. Vocês podem ler aqui pra vocês entenderem melhor aqui sobre as leis do YouTube. Mas é bem certinho. É só vocês descerem e ativarem aqui. Concordarem com os termos e criar a conta. Que vocês já vão ter a conta criada aí no seu canal. Ok. Com a conta criada, vocês irão no canal que vocês fizeram normalmente. E irão clicar na fotinha de perfil lá em cima no cantinho da tela. E vir na opção seu canal. Assim vocês já estarão dentro do canal de vocês. E aqui vamos fazer algumas alterações. Primeiramente vão na opção editar canal. E aqui vocês vão colocar o nome do canal mais um sobre. Que é onde você vai dar algumas informações do seu canal. O conteúdo, metas, dentre outras informações referentes ao que eu acabei de falar. Então vamos começar pelo nome, gente. Aqui vem de cada um. Você pode colocar o nome de alguma coisa que você gosta. Ou até mesmo o seu nome ou apelido. Eu irei colocar de exemplo Tata Panda. Mas de acordo com o seu conteúdo que você for criar. Você pode fazer as alterações. Por exemplo, se o seu conteúdo será Gameplays. Você pode colocar o seu nome ou apelido. Vou dar o exemplo do meu apelido que é Tata. E vocês podem adicionar o Games. Que fica Tata Games. Como é o nome do meu canal. E assim vai. Então aqui não tem muito segredo. É só elaborar um nome bem legal que você goste. Bom, gente. Depois que você já selecionou. Já escolheu o nome para o seu canal. Agora nós vamos para o sobre. Que é onde vocês vão dar algumas informações básicas. Sobre o que terá no seu canal. Pode ser um pouco sobre o seu canal. E um pouco sobre você também. Então aqui vai depender do seu nicho. Seu conteúdo foco. Então aqui também não tem segredo. É só vocês darem um breve resumo. Sobre o que terá ou tem no seu canal. Se vocês quiserem falarem um pouquinho sobre vocês também. Para o seu público conhecer melhor vocês também. E caso vocês queiram. Vocês podem adicionar emojis para dar um charme. Ou utilizar símbolos para ter uma organização melhor no seu sobre. Com o sobre e nome do canal prontos. Agora precisaremos de um banner e uma foto de perfil. Algo que é bem simples também. Na foto de perfil. Vocês podem estar adicionando uma foto sua. Uma GFX caso seu tema seja Roblox. Algum print de gacha. Caso seu tema seja gacha live. Gacha club. Ou outra imagem que você queira adicionar. Para ser sua foto de perfil do seu canal. Ou então a foto de perfil não tem segredo. Já no banner. Que é aquela imagem retangular. Que fica localizada na parte superior. De todo o canal na plataforma. É esse espaço que permite adicionar uma imagem que represente o seu canal. Fazendo com que ele seja facilmente identificado pelos usuários. Portanto. É muito importante você incluir um banner no seu canal do YouTube. Para expor sua marca e fortalecer sua identidade visual na plataforma. Porém para adicionar um banner no seu canal. A sua imagem. O seu banner. Tem que ter a proporção de 2048 por 1152. Aqui no canal tem uma playlist onde eu ensino. Só tutoriais de como fazer banner de diversos estilos diferentes. O link dessa playlist estará na descrição desse vídeo. Talvez você esteja se perguntando. Que informações adicionar no seu banner? Bom. Como eu expliquei. O banner precisa refletir a identidade visual do seu canal. Serve para transmitir os valores e posicionamento da página. Além de ser uma grande referência para o público. Portanto. Você pode utilizar uma frase de impacto. Ou até mesmo um slogan. Com o foco principal do seu banner. Para o seu canal do YouTube. Então vou fazer o meu banner. E a minha foto de perfil. E eu já volto mostrando para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já adicionei pessoal a minha foto de perfil, o meu banner, já coloquei o nome do meu canal E também o sobre do canal, onde eu passo algumas informações básicas sobre o meu nicho Que é o meu conteúdo foco, o que eu vou trazer para o meu canal Praticamente o nosso canal já está pronto Porém tem algumas outras informações que eu recomendo vocês adicionarem no canal de vocês também Então veja-se aqui quais são essas informações que eu recomendo Você já deve ter percebido também que na maioria dos canais do YouTube Existe um espaço com links que direcionam para sites ou redes sociais Esse recurso é muito útil e muito utilizado também para engajar a comunidade E também aumentar o número de acessos de outros canais Entretanto, existem ainda muitos canais do YouTube que não possuem links das redes sociais no seu perfil Para isso, o YouTube permite de você inserir links de várias outras plataformas Como Instagram, Facebook, Twitter ou até mesmo o seu blog e site Caso você possua algum Dessa forma, toda vez que alguma pessoa visitar o seu canal Ela virá os links das redes sociais do seu banner Aqui no nosso canal eu também já ensinei como colocar os links no seu banner Caso você ainda não tenha visto, o link vai estar ou na descrição ou aqui nos cards Então eu vou deixar aí na tela para vocês como que coloca os links no seu banner pelo celular Passando aí na tela Mas caso vocês já saibam é só dar um pulo aí que vai estar nos capítulos Para vocês partirem para a próxima parte Bom pessoal, então para vocês colocarem os links lá no banner do canal de vocês Vocês vão vir aqui na página do navegador do Google Chrome, beleza? Vou pesquisar por youtube.com até entrar nessa página aqui Aí vocês vão vir nos três pontinhos E vão vir aqui, vai aparecer essa página aqui nessas opções E aí vocês vão baixando até encontrar essa versão para computador Vocês vão ativar essa opção E aí vocês vão no canal de vocês normalmente Assim que vocês chegarem na página do canal de vocês Que é essa parte aqui Vocês vão vir na opção personalizar o canal Assim vocês vão esperar carregar Assim que carregar Vocês já vão estar na página do YouTube Studio versão para computador Assim vocês vão vir nessa opção aqui Como está a setinha mostrando para vocês Que é personalização E vocês vão vir aqui na opção Informações básicas Que fica ali em cima Aqui vai aparecer essa opção de links Que vocês podem estar adicionando os links nas suas redes sociais Vindo aqui nessa opção de adicionar link Aí vocês vão escrever o título, né? No caso aqui pode ser Instagram, TikTok, perfil do Roblox, grupo, algum blog Algo assim do tipo E aqui vocês vão estar copiando, né? Colando o link da sua rede social Depois é só salvar na opção publicar Que fica ali em cima Para adicionar os links no seu banner É só vir aqui nessa opção, ó Links no banner E aqui você pode selecionar quantos links você quer Que apareça no seu banner Vocês também podem adicionar a marca d'água dos seus vídeos Isso ajuda a incentivar o seu público Que estão assistindo aos seus vídeos A se inscreverem no canal de vocês E acompanharem mais o conteúdo de vocês também Para isso é bem simples Siga o passo a passo a seguir Para adicionar a marca d'água É só você continuar nessa parte aqui de personalização do canal Só que dessa vez vocês vão vir nessa opção aqui, gente Que tá a setinha mostrando aí pra vocês E aqui vai ter três opções Foto de perfil, banner e marca d'água Vocês vão vir aqui na opção de marca d'água do vídeo Vocês vão vir aqui em alterar Ou dependendo se não tiver nenhuma imagem naquela opção Vocês vão na opção enviar E aqui vocês vão selecionar a imagem para fazer o upload É importante lembrar que a imagem deve ser quadrada E deve respeitar o mínimo de 150x150 pixels E deve ter pelo menos 1 MB, beleza? Então depois você seleciona aí sua imagem E depois é só salvar Você ainda pode colocar para aparecer somente no final do vídeo Em algum horário personalizado E até mesmo deixar a imagem visível durante todo o seu vídeo O YouTube recomenda que as imagens possam um fundo transparente De formato PNG Para que não haja muita informação E que possa gerar uma distração para quem está assistindo E aqui no canal eu já ensinei também Como que faz uma marca d'água pelo celular É bem simples também Então o link vai estar aí pra vocês Para vocês adicionarem as seções em destaque É super simples também Você pode personalizar o layout da sua página inicial do seu canal Com até 12 sessões Por padrão o seu layout Que é essa parte aqui Exibirá 4 sessões pré-configuradas Vídeos curtos, envios, playlists criadas e inscrições Mas para você estar criando uma sessão Basta você vir nessa opção de adicionar sessão Aqui você vai escolher o conteúdo que você queira adicionar Pode ser alguns vídeos, envios, playlists, canais em destaque Algum conteúdo que você queira adicionar E depois que você adicionar Eu vou pegar aqui por exemplo views mais famosos E depois é só publicar ali em cima Pronto gente O seu canal já está praticamente pronto Com as informações mais importantes Claro que ainda possuem outras configurações Mas todas as mais importantes foram mostradas nesse vídeo E se vocês quiserem uma parte 2 Onde eu posso estar mostrando as outras configurações Que eu acho bem importante vocês adicionarem também Para o canal de vocês É só comentar Mas enfim pessoal Você gostou desse vídeo? Se sim Deixe o seu like Para apoiar o nosso canal Porque esse canal não é só meu É de vocês também Porque vocês que me ajudam a crescer aqui na plataforma Vocês que ajudam com compartilhar o canal Para seus amigos e familiares Então muito obrigada pelo carinho e apoio E se você achou nosso canal legal também Aproveita para se inscrever E ativar o sininho das notificações Para fazer parte dessa família Nesse vídeo eu vou estar te ensinando Como encontrar um nicho que cresce mais rápido no YouTube E se liga só Quem acompanha o canal já sabe Se enrolação e bora para o conteúdo Antes de tudo Para quem não sabe o que é nicho É nada mais nada menos Que um grupo de pessoas Que tem o mesmo interesse em comum Ou seja O nicho é um assunto que vai ter no seu canal Por exemplo Um nicho sobre moda É um assunto que muitas pessoas Tem interesse em assistir Um nicho sobre comédia Humor Rotina Tudo isso é um exemplo de alguns assuntos Que tem bastante pessoas interessadas Em assistir e consumir esse conteúdo Então resumindo Nicho é um assunto Muito simples Muito fácil Agora eu quero apresentar para vocês A regra dos três círculos Essa regra vai ser essencial Para te ajudar Você a decidir de vez Qual o nicho que você deseja trabalhar E colocar o seu conhecimento em prática no YouTube Se liga só Cada um desses círculos Tem seu grau de importância Onde o conteúdo que você deseja gravar Tem a busca Porque se o nicho que você quer gravar Não tem recomendação pelo algoritmo com facilidade Muitas pessoas não costumam procurar sobre esse assunto E você vai acabar gastando muita energia Com algo que não vai te dar resultado Paixão Você precisa gravar um assunto Que você gosta de falar Que você sente confortável Para colocar suas ideias, dicas E opiniões sobre o assunto E consequentemente Você tem a habilidade de dominar O assunto que você escolheu Beleza galera Agora que a gente já entendeu Como funciona a regra dos três círculos Agora eu quero dar um tempinho Para vocês darem um pause nesse vídeo E vocês escreverem todos os assuntos Que vocês têm em mente aí Que se encaixem nesses três círculos Suponhamos que depois de eu ter analisado A regra dos três círculos Eu quero escolher o nicho sobre desenhos Então depois que você escolher O assunto aí da sua preferência Nós vamos ir para essas três informações importantes Para você realmente decidir O assunto ideal para seu canal Bom, como eu cheguei à conclusão Que eu quero falar sobre desenhos no meu canal Eu tenho que saber o que a palavra desenhos é É um mercado? É um nicho? É um subnicho? Tata do céu O que você está falando, Tata? Calma galera Eu sei que o que eu estou falando está parecendo grego Mas ela acha que as coisas vão se encaixar Se liga só No meu caso O assunto de desenhos é um mercado Porque a palavra desenhos Ela abrange vários assuntos dentro desse mercado Que na palavra desenhos Eu posso falar especificamente de desenhar pelo celular Desenhar pelo computador Desenhar no papel Então eu vou colocar aqui Que a palavra desenhos é um mercado No seu caso Você vai ter que pesquisar na internet Sobre o assunto que você escolheu Mas é muito simples É só você identificar E saber se o assunto que você escolheu Se é um mercado ou se é um nicho Depois que eu identifiquei Que a palavra desenhos é um mercado Agora eu vou tentar transformar essa palavra desenhos Para algo mais específico Vamos supor que eu quero falar só de desenhar no celular Agora a coisa ficou mais específica Agora eu tenho um nicho O nicho é um assunto mais específico Que está dentro de um mercado Se você tiver escolhido um assunto Que já é um nicho Não tem problema nenhum É só você continuar a analisar Todas as questões que eu vou estar comentando a partir de agora Mas beleza pessoal Agora que eu defini o nicho que eu tenho Agora eu vou tentar especificar esse assunto mais ainda O que eu posso fazer? No nicho de desenhar pelo celular Eu posso falar especificamente De desenhar no celular Pelo Wibs Point X E ainda se eu quiser especificar mais ainda sobre o Wibs Point X Eu posso comentar sobre como desenhar no aplicativo Ou fazer vídeos de speed arts no Wibs Point X Agora se a gente parar para analisar o assunto de desenhos Mais especificamente desenhar pelo celular no Wibs Point X É um assunto muito concorrido Porém é bem mais fácil de crescer Do que um assunto de games por exemplo Então eu selecionei dois canais Para estarmos analisando juntos Para entender como que elas cresceram tão rápido Se liga só O canal da Luloka por exemplo Muitos vídeos que ela grava são desafios Mas relacionados ao nicho dela Que é desenhos Por exemplo Olha esse vídeo que criativo Desenhei com a minha mão esquerda Transformando emojis em desenho Então tá vendo que ela mesmo sem sair do nicho Ela ainda conseguiu fazer um conteúdo criativo para o pessoal E outro canal que tem o mesmo nicho que o da Luloka E faz vídeo ainda mais criativo É o canal da Gabileca E olha só os vídeos da Gabi Desenhei o Hug Humano no Pop Play Time Recriando desenhos dos inscritos Me desenhando em vários estilos diferentes Então tá vendo o quanto de conteúdo que ela conseguiu criar Dentro do assunto de desenhos do canal dela E o melhor de tudo É que esse tipo de estratégia funciona em qualquer tipo de nicho Basta apenas coletar os dados do assunto Que você deseja gravar de acordo com o seu nicho E produzir o vídeo para postar no seu canal Então hoje eu vou estar ensinando para vocês Como que eu fiz o meu banner Só que com algumas coisinhas a mais Gente Bom, para iniciar Comece entrando no aplicativo Pinterest Para poder selecionar um fundo Para o nosso banner Eu pesquisei por cenários anime floresta Mas aí você vai pesquisar a imagem De acordo com o seu gosto Música 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 Depois que você encontra a imagem do seu gosto, você irá salvar no seu dispositivo. Para isso, basta apenas clicar nos três pontinhos ali em cima e ir na opção baixar imagem. Caso você não tenha o Pinterest, você pode optar pelo Google, pesquisando o tema do cenário que você quer e logo depois fazer o download da imagem correspondente. Bom, o aplicativo que estaremos utilizando para fazer o banner é o Ibis Punk X. Apesar dele ser um pouco complexo, estarei explicando para vocês de uma forma bem fácil. Mas qualquer dúvida, podem comentar abaixo que estarei tentando ajudar vocês. Então, primeiramente, comece clicando nessa opção A Minha Galeria e logo após, clique no mais ali embaixo. Clicando nessa opção, terá vários formatos que o próprio aplicativo disponibiliza, mas você estará colocando o formato 1230 por 335 nessa opção. Depois, clique no OK para irmos para o próximo passo. Bom, gente, depois que você selecionou a proporção, você vai estar clicando na opção Camadas e vai nessa câmera aqui. Agora você vai estar selecionando a imagem que você salvou do Google ou do Pinterest. Bom, depois da imagem selecionada, você vai estar dando o zoom até completar esse quadrado branco, com o dedo mesmo. Assim, você vai estar dando o zoom até ficar do jeito que você gostar. Depois, clique na setinha verde e vai nessa opção Cancelar. Depois que nós demos o zoom na nossa imagem correspondente, você vai estar indo no pincel e na opção Filtro. Clicando, vai ter várias outras opções. Mas agora nós vamos estar indo nessa daqui que é Ajustar Cor. Nessa opção é onde a gente vai estar arrumando a saturação, a iluminação, o brilho, o contraste. Resumindo, nós vamos estar dando uma vida para a nossa imagem selecionada. Se você gostou da imagem do jeitinho que você pegou, não é necessário fazer essa opção. Eu só estou arrumando a minha ajustação de cor da minha imagem, porque eu achei que a outra estava muito escura, então eu resolvi clarear ela um pouco melhor. Para isso, você pode fazer o mesmo passo que eu estou fazendo, mas aí vai depender muito da imagem que você selecionou. Então você vai ver se você faz ou não. Bom, agora nós vamos saindo na opção Borrão e vamos saindo nessa primeira opção, gente. E eu vou recomendar vocês colocarem no raio 40, para não ficar nem muito e nem pouco de desfoque. É nessa opção onde vai estar melhor a nossa imagem para adicionarmos efeitos e entre outros. Bom, depois que você arrumou o desfoque da sua imagem, agora nós vamos estar decorando o nosso banner com várias imagens mais conhecidas como Orvelleus. São aquelas decorações de banner. Para isso, é só clicar nas camadas e ir na câmera. Aí vocês vão estar selecionando as imagens que você quer decorar da sua galeria. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link onde eu citei várias imagens para vocês poderem estar utilizando no banner de vocês. Que por sinal, eu já ensinei aqui no canal como que baixar essas imagens no seu dispositivo. Mas agora eu vou estar decorando mesmo, então acompanha aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já coloquei aqui algumas decorações. Agora eu vou juntar tudo para ficar apenas uma camada. Para isso, eu vou nessa opção de unir. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, agora eu vou fazer uma mini marca d'água bem rapidinho mesmo, que é bem fácil. Mas eu já ensinei aqui no canal como fazer, que fica bem mais fácil, é só você selecionar a marca d'água direto, não é necessário você fazer novamente. Mas eu fiz aqui nesse vídeo só para vocês verem mais ou menos como iria ficar, porque a marca d'água que eu tenho não iria combinar com o banner que eu estou fazendo. Mas eu já ensinei, então vou estar deixando aqui nos cards e na tela final para vocês assistirem depois desse vídeo, se vocês quiserem aprender. Todas essas fontes que eu estou utilizando, eu baixei pelo site da fonte, que é super confiável por sinal. Se vocês quiserem que eu ensine como que eu baixei essas fontes, é só comentar. Bom, gente, terminei aqui o meu banner, ficou super legal e criativo. Agora tem mais um passo que é muito importante. Primeiramente, vocês vão salvar nessa seta e guardar como PNG. Agora vocês vão voltar à sua galeria, vão criar um novo projeto, só que dessa vez com a proporção de 2.048 por 1.152. Depois que vocês criam esse novo projeto dessa proporção, vocês vão ir nas camadas, na câmera, e vão selecionar aquele banner que a gente havia salvado anteriormente. Aí você vai pegar ele na sua galeria, vai clicar, selecionar, só que você não vai modificar em nada, não vai dar zoom nem nada, do jeito que foi você vai deixar. Porque é assim que é a proporção certinha do banner do YouTube. Agora é só ir na seta novamente e guardar como PNG. No vídeo de hoje eu vim trazendo o vídeo que várias inscritas e inscritos do canal me pediram para trazer. E esse vídeo é como verificar a sua conta do YouTube, onde você vai conseguir colocar capas de vídeos, vídeos com mais de 15 minutos de duração, e entre outros diversos requisitos que o YouTube disponibiliza para quem tem a conta verificada. Então, pessoal, vamos começar aqui com o tutorial. Eu criei aqui uma conta para dar de exemplo nesse tutorial para vocês, pessoal. Então, vamos começar, gente. É bem simples. Lembrando que esse processo vocês conseguem fazer quanto no PC, notebook, quanto no celular também, ok? Então, primeiramente, vocês vão cadastrar sua conta aqui no YouTube, vim aqui na página do seu canal, e aí você clica nessa opção personalizar o canal. Depois que você vai naquela opção, vai aparecer aqui a página do YouTube Studio, onde que você configura as personalizações do seu canal, tudo certinho. Porém, a gente vai vir aqui nessa opção configurações, vai estar lá embaixo no cantinho da tela, ok? Então, você clica em configurações, e assim que carrega essa opção, você vem aqui em canal, e logo em seguida, vem aqui em qualificação para recursos, que é nessa parte onde a gente vai estar verificando a nossa conta, ok? Quando você vem nessa opção qualificação para recursos, vai ter aqui duas opções. A primeira opção é recursos padrão, que esse recurso já vai ser verificado automaticamente pelo próprio YouTube, que quando você cria a conta aqui, essa parte de recursos padrão já vai estar automaticamente verificada pelo próprio YouTube. Que aqui são os envios de vídeos, criação de playlists, essas coisas assim do tipo bem básicas aqui no YouTube. Porém, já aqui, pessoal, a segunda opção é recursos que exigem a verificação do número de telefone, que é essa parte onde você vai estar verificando a sua conta. Os requisitos desse recurso são vídeos com mais de 15 minutos, miniaturas personalizadas, que são suas capas de vídeo, transmissão ao vivo, e essas partes aqui também de reivindicação, que eu não sei ainda o que é que eu estou estudando certinho. E são mais recursos que o YouTube disponibiliza para quem verificar o seu número de telefone. Então, nesse caso aqui, eu recomendo você estar com a ajuda do seu responsável, porque você vai ter que colocar o número de telefone certinho, ok? Mas é bem simples, pessoal. Então, segue passo a passo que você consegue fazer certinho, ok? Então, pra começar, vem aqui nessa opção verificar número de telefone. Logo após que você clica em recursos que exigem a verificação de número de telefone. Assim que você clica naquela opção, você vai ser levado para uma outra página aqui do próprio YouTube ainda, que é onde você vai se afastar da verificação do número de telefone. E aqui, assim que carrega certinho, vai aparecer aqui verificação do número de telefone, e vai ter duas etapas. A primeira etapa, pessoal, você vai ter que confirmar o seu número de telefone para poder acessar os recursos do YouTube. Então, aqui vai ter uma pergunta, que é como que deve enviar o código de verificação, que é o número que você vai estar escrevendo para verificar sua conta certinho. Vai ter aqui duas opções. A primeira opção é enviar uma mensagem de texto com o código de verificação, que vai para aquela parte de mensagens lá do celular. E a segunda opção é fazer uma chamada telefônica com a mensagem de voz automática. Aqui eu vou fazer, gente, que eu recomendo. Essa primeira opção aqui, ó, pessoal, envia uma mensagem de texto com o código de verificação, porque ela é mais simples, rápida e fácil para todo mundo, ok? Então, a gente vai vir aqui nessa opção aqui certinho, e aí você seleciona aí com o botão, ok? Depois que você responde aqui essa pergunta, vai ter aqui abaixo, selecionar o seu país, e aqui o número de telefone. Então, aqui você vai estar selecionando o seu país aí certinho, ok? E aqui o número de telefone. E lembrando, pessoal, que o número não pode estar cancelado ou com algum problema. Tem que estar bem certinho, ok? Então, você pode estar tentando com o seu número, ou se você não tem ou não conseguir, pode estar tentando com o número do seu responsável. Mas sempre avise, ok, para o seu responsável, para ficar ciente sobre aqui a verificação do seu canal, ok? Então, eu vou escrever aqui o número certinho e eu volto com vocês. Galera, voltei aqui, eu coloquei lá o número certinho, e eu vou estar deixando aqui no lado o print, que mandou para mim a mensagem logo na hora que eu coloquei o número. Já mandou a mensagem para mim falando o código de verificação. O print vai estar aqui, vai estar meio borrado o número, né? Mas está aqui o print certinho, para vocês verem que dá certo. E às vezes, quando você colocou o número, não foi nos primeiros minutos, você pode vir aqui em voltar e enviar novamente o número, porque isso acontece alguns bugs e ocorre esse atraso, sabe? Para enviar o código de verificação para o celular de vocês. Mas aqui no meu caso já deu, então eu vou estar colocando aqui o código. Pronto, gente, coloquei aqui o código de verificação. São seis dígitos, ok? Então, você olha aí certinho se deu os seis dígitos. E depois você vem aqui na opção enviar, que ele já vai automaticamente. E pronto, já aparece até aqui a mensagem. Número de telefone verificado, parabéns. Seu número de telefone foi verificado. Então, pronto, sua conta já está verificada. Agora você pode estar utilizando todos os outros requisitos que o YouTube disponibiliza. Como os vídeos mais de 15 minutos, capa de vídeo. Então, agora você pode estar colocando normalmente aí no seu canal. Galera, antes de eu mostrar o mesmo processo, só que no celular, eu quero dar um aviso para vocês aqui, bem importante, sobre aqui o número de telefone. Bom, pessoal, isso aqui ocorreu comigo, só que esqueci de mostrar para vocês na hora. Que eu coloquei lá o número certinho, entre parênteses, né? O número de estado, tudo certinho. Porém, quando eu fui enviar o número, marcou como se o número estivesse inválido, não fosse funcionar, tivesse algum problema ou algo do tipo. Então, se isso aconteceu aí no caso de vocês, para vocês conseguirem fazer aqui o número, né, verificado, é só vocês colocarem o 9 na frente do número de telefone, ok? O exemplo vai estar aí na tela para vocês. Mas se der, normalmente, não é necessário. Você coloca o 9 só mesmo, se marcar que o número foi inválido, ok? Então é isso, gente. Agora vamos para a parte onde eu ensino no celular para quem teve dificuldade. Então, bora lá! Música Música Você sabia que dá sim para fazer uma capa de vídeo perfeita usando apenas o celular? Isso é verdade! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas capas de vídeo usando somente o celular. Então, sem mais alongas, vamos ao conteúdo. A thumbnail, que é essa capa de vídeo, é um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento do seu canal no YouTube. Pois não adianta você ter um conteúdo incrível, uma edição incrível, mas a thumbnail do seu vídeo não for chamativa, pois isso não irá fazer as pessoas clicarem no seu vídeo para assistir e nem trazer novos inscritos para o seu canal. E como faz um tempinho que alguns de vocês me pediram para eu trazer um vídeo ensinando como eu faço as minhas capas de vídeo, eu resolvi trazer para vocês. Então, bora! Entrando no aplicativo, vocês vão criar um novo projeto com a proporção 2048 por 1.152. Vamos começar pelo fundo. Eu começo selecionando duas cores que combinam e eu vou estar refazendo a capa do penúltimo vídeo do canal. Para ajustar a espessura do pincel, é só aí onde a setinha está mostrando. E para selecionar as cores, é só ir no quadradinho preto. Aqui vocês vão escolher duas cores a sua preferência e eu escolhi as cores verde claro e verde escuro. Selecionei a primeira cor, no meu caso verde claro, e agora começo pintando todo o fundo branco. Logo em seguida, vamos nas camadas e depois na câmera para pegar uma GFX. Vocês podem usar algum desenho, GFX, uma foto sua ou o que quiserem para colocar na sua capa. Agora eu vou ajustar a GFX como vocês estão vendo aí. Depois de ajustar certinho, é só ir na setinha verde para salvar. Se aparecer essa mensagem, clica em Cancelar. Agora vá nas camadas e selecione a primeira camada, no caso o fundo verde, e depois clique no Mais para criar uma nova camada. Lembrando, para você saber em qual camada você está trabalhando, terá uma borda azul em volta mostrando. Agora nessa nova camada, vamos estar pintando o fundo com outra cor, no meu caso verde escuro. Depois de pintar, vá novamente nas camadas, na segunda camada que acabamos de pintar, e clique na opção Mover. Depois ajuste essa imagem para ficar uma diagonal, como vocês estão vendo aí no vídeo. Depois, para salvar, é só ir na setinha verde. Como podem ver, temos até o momento três camadas. A primeira camada é o fundo verde claro, a segunda camada, o fundo que acabamos de editar, e a terceira camada que é a GFX. Então agora vamos criar uma nova camada, que vai ficar entre a camada 1 e a camada 2. E nessa nova camada, que vamos nomeá-la de camada extra, aqui vocês vão pegar uma cor mais escura do que as cores anteriores. Por que aqui vamos fazer uma borda para ficar mais legal e mais realista? Então aqui não tem segredo, é só você acompanhar que você consegue. Lembrando que qualquer dúvida, é só comentar. Vou deixar o vídeo passando, porque essa parte da borda é opcional. Você faz o que você quiser. Mas caso tiver alguma dúvida, ou não entender o que eu fiz durante o passo a passo, vocês podem vir nas configurações do vídeo, e deixar a velocidade mais lenta. Mas a setinha só está aí para mostrar onde que é para clicar e tudo mais. Então vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu vou pegar dois comentários para colocar na capa de exemplo. E é bem simples. É só você ir na câmera e selecionar a imagem aí dessa preferência. E aqui é só vocês ajustarem a imagem certinho. Depois de ajustar a imagem, eu irei passar essa camada para debaixo da GFX, como vocês estão vendo aí no vídeo. Novamente, eu vou pegar mais um comentário e imagem para adicionar na capa. E depois é só ajustar da maneira que ficar melhor para você. Agora temos quatro camadas. São elas o fundo da nossa capa, o primeiro comentário, o segundo comentário e a GFX. Então agora, entre a segunda e a terceira camada, eu vou adicionar um emoji da minha galeria. Depois é só ajustar. Ative essa opção para que você possa girar a sua imagem. Agora já temos cinco camadas. A primeira camada que é o fundo. A segunda camada que é a imagem do comentário. A terceira camada é o emoji. A quarta camada que é a outra imagem do comentário. E a quinta camada é a GFX. Então agora, vamos unir as camadas 2 e 3 para ficar mais fácil de continuar o projeto. Agora temos três camadas. A primeira camada, o fundo. A segunda camada, os dois comentários mais um emoji. E a terceira camada, a GFX. Então agora, vamos trabalhar na segunda camada. Selecione a camada, vá no pincel, filtro e procure em estilo na barrinha preta. Lembrando que o que eu vou fazer agora é opcional. Em estilo, vocês vão procurar pela opção extrudir paralelo. E aqui vocês vão ajustar o efeito. Depois eu vou em sombreamento só para dar um charme. Agora eu vou escrever a palavra haters. Para isso, é só ir no pincel, em texto. E agora clica em qualquer lugar da tela e depois vem em adicionar texto. Aqui você escreve seu texto certinho. Você pode ajustar o tamanho, o fundo, o espaçamento. Mas eu vou deixar para fazer isso em um vídeo separado. Explicando certinho como funciona cada opção. Agora clique na setinha verde e vai nas camadas. Como podem ver, temos quatro camadas. O fundo, os comentários, o mesmo emoji, a nova camada, que é o do texto e a GFX. Então na camada do texto, você vem nos três pontinhos e vem na opção rasterizar. Depois disso, novamente no pincel, em filtro e em estilo. E selecione novamente a opção extrudir paralelo. Escolha a cor da sua preferência e depois vem em sombreamento novamente para ajustar certinho também. Depois disso, ainda na camada do texto, vai na opção mover e ajuste seu texto da maneira que preferir. Você também pode mudar a opacidade para deixar seu texto mais claro ou do jeito que já está. E pronto! Para salvar essa capa na sua galeria, eu saio na setinha e guardar como PNG. Bom, agora um passo a passo rapidinho para quem não sabe como colocar a capa no seu vídeo. Então é bem simples. Você vai no YouTube Studio, seleciona aí o vídeo dessa preferência. E aí você vai vir nesse lapisinho que vai ficar lá em cima. Clica nesse lápis e aqui nesse lápis de novo. Você clica nele e vem aqui em alterar. No caso, você vai estar adicionando aí a sua capa de vídeo. E depois é só você vir aqui em OK e salvar, que já vai estar configurado tudo certinho. E já vai aparecer lá no seu canal. Roteiro é uma etapa muito importante da criação de vídeos para o YouTube. E nesse vídeo, vou mostrar para vocês como estrutura os roteiros dos meus vídeos de uma maneira fácil. Já que os meus vídeos contam uma história de começo, meio e fim. Fazendo o meu público ficar envolvido com os meus vídeos. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Fazer roteiros é uma prática muito importante que muita gente que tem um canal não pratica. Criar vídeos com roteiros em mãos te ajuda a diminuir o número de erros de gravação. Fazendo você ser direto com o seu conteúdo e não enrolar nas gravações. Por isso, resolvi fazer esse vídeo, já que foi a sugestão de algum de vocês. Então, vamos começar. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Para a gente bater a meta de 3 mil inscritos. Então, bora lá. A estrutura que eu utilizo nos meus roteiros se inicia com o motivo. Depois a apresentação. Depois vou para o conteúdo. O CTA, que falarem ainda sobre nesse vídeo. E por fim, o encerramento. A primeira etapa que eu sempre menciono nos meus vídeos e roteiros é o motivo. O que quer dizer o motivo? O motivo é o que eu vou falar no meu vídeo. O que eu vou mencionar. Existe uma pesquisa que diz que a maioria das pessoas utiliza os 10 ou os primeiros 15 segundos do seu vídeo. Para decidir se ela vai continuar vendo o seu vídeo ou não. Então, aproveita esses primeiros segundos do seu vídeo para fazer com que a pessoa que clicou continue assistindo até o final. Colocando itens importantes. Falando sobre algo importante. Veja um exemplo aí na tela. Você já pensou em ter a comunidade do YouTube ativa antes dos mil inscritos? E se eu te falar que tem como você ter a comunidade do YouTube mesmo antes dos mil inscritos? Ficou curioso? Então, continue nesse vídeo porque eu vou te ensinar. A segunda etapa é a apresentação. Que é nessa parte onde você vai se apresentar para o seu público. É interessante você sempre fazer a mesma apresentação para que se torne o seu bordão. Para quem não sabe, bordão, gente, é uma frase que você vai sempre repetir nos seus vídeos. No meu caso é o Hey galera, tudo bem com vocês? Aqui falando tá e tal, tal, tal. Fazendo assim, seus inscritos se acostumarem e esperarem sempre você mencionar o seu bordão em seus vídeos. A terceira etapa é o conteúdo, que é a parte mais importante do seu vídeo. Existem várias formas de como você pode estar entregando o seu conteúdo para o seu público. Depende muito do nicho de cada um. Para quem não sabe, o nicho é o tema do seu canal. O que você fala no seu canal. Lembrando que é nessa parte onde você tem que tornar mais tempo na sua gravação. Mas de uma forma que você não fique enrolando e vai direto ao assunto. É muito importante que vocês tenham em mente que é nessa etapa onde você deve trazer o verdadeiro valor para aquele vídeo. Porque é a parte que você mais precisa se importar. E essa dica é uma das mais importantes porque o conteúdo é o que você vem mencionar no seu vídeo. Por isso você não pode ficar enrolando e você tem que ser direto ao assunto do seu determinado vídeo. Porque se você enrola, a pessoa não vai querer assistir porque ela clicou no seu vídeo para assistir o determinado assunto que você colocou lá no seu título ou na sua thumbnail, gente. Então você não pode enrolar, você tem que ser direto ao ponto pessoal. Claro que o vídeo também não precisa ficar 2 minutos, 3 minutos, não. Você pode conversar com seus inscritos como eu estou fazendo aqui, porém você não pode enrolar com outro tema. Tem que ser o tema do seu conteúdo, mas tem que ser direto ao assunto, gente. Não pode enrolar. Agora a próxima etapa é o CTA. O que quer dizer é uma chamada para ação. Ou seja, uma ferramenta que faz com o seu público realizar uma ação. Seja se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar. Essa é uma maneira muito boa onde você pode estar interagindo com seus inscritos. Depois que você fala o motivo do seu vídeo, você se apresenta, você fala todo o seu conteúdo. Você vai para o CTA, onde você pede para o seu público fazer uma determinada ação. Seja se inscrever, deixar o like, acessar um comentário ou um link na descrição. Isso aí depende muito do que você quer falar no seu vídeo e o que você mencionou também. Mas é uma opção muito boa. E agora a última parte, última etapa é o encerramento. Onde o próprio nome diz é onde você vai estar encerrando o seu vídeo. Dando tchau, vai estar deixando algumas informações com uma tela final, por exemplo. Então no encerramento não tem muito o que dizer. Você vai estar mesmo se despedindo dos seus inscritos daquele vídeo. Bom gente, então vamos começar. E o aplicativo que eu utilizo para editar os meus vídeos é o Cupconti. É um aplicativo que eu super recomendo para vocês editarem. E ele é muito bom, pessoal. Ele é para celular. Então eu recomendo bastante. Porém, gente, eu também já ensinei aqui no canal como eu edito os vídeos no KineMaster. Então se você ainda não viu, eu vou estar deixando aqui nos cards. Aí você seleciona o vídeo que você quer. Que você se adapta melhor com o editor. Bom, então primeiramente você vai vir aqui e clicar nessa opção novo projeto. E vai estar pegando uma gameplay de fundo, pessoal. Pode ser uma gameplay que você já tenha salvo no seu celular. Uma gameplay que você baixou do YouTube. Ou outra gameplay que até mesmo você gravou. Gente, você vai estar selecionando a sua gameplay. Eu vou estar pegando a gameplay do meu último vídeo. Então se você ainda não viu, eu vou estar deixando aqui nos cards também. E eu vim aqui em adicionar. Que aí vai estar a quantidade de vídeos ou fotos que você colocou. Vou adicionar aqui. No caso, é só um vídeo. E aqui está, gente. O meu vídeo aqui certinho. Bom, primeiramente. A primeira coisa que vocês vão fazer. É vir aqui nessa opção silenciar o áudio. E clica nessa opção. Porque dessa forma vai tirar qualquer ruído que tenha no seu vídeo. Ou até mesmo uma música de fundo quando você gravou. E é melhor você tirar para não ter escutidade de direitos autorais no seu vídeo. Então vai ficar dessa forma. Não vai ter nenhum áudio no seu vídeo que você gravou. E aí vai ficar bem melhor da gente editar também. Bom, está vendo aqui essas opções aqui abaixo? Você vai estar arredando até encontrar essa opção de formato. Clica nessa opção. E vem aqui em 16 por 9. Nessa opção como a seta está mostrando para vocês. Porque é essa opção que é a proporção do YouTube. Se você colocar qualquer outra proporção. Ou até mesmo colocar nenhuma. O YouTube vai, tipo, diminuir o seu vídeo, sabe? No sentido, assim, da proporção. Então, tipo, vai ficar desproporcional. Não fica tão legal. Então, quando você coloca essa opção aqui, 16 por 9. Vai ficar na proporção certinha. E aí fica bem melhor para os seus espectadores. Bom, agora a gente volta ali naquela seta. E agora, no lado de formato, tem essa opção tela. Se vocês forem ver nos meus vídeos atuais. Sempre tem uma bordinha, assim, do lado da minha gameplay. De várias cores. Sempre estou colocando uma cor diferente. Para isso, eu venho em tela. Em cor. E aí eu adiciono a cor que eu quero. Seja uma cor que combina com a minha gameplay. Ou até mesmo a sua cor favorita. A cor que eu mais gosto de utilizar. É essa aqui que vai para o final, pessoal. Que é esse marrom aqui. Eu acho que ela combina com todas as gameplays que eu gravo. Então, eu gosto muito de colocar essa cor. Porém, se você não quer colocar essa borda. É só você pular essa opção que eu mostrei aqui para vocês. Bom, agora eu vou salvar aqui. Vou voltar. E agora eu vou estar clicando na minha gameplay. Vou arredar aqui para frente. Até chegar nessa opção editar. Recortar. E eu vim aqui nessa opção 16 por 9. Porque, como eu disse, essa é a proporção do YouTube. E aí fica bem melhor a sua edição em um vídeo de qualidade para os seus inscritos. Aí está vindo aqui que ainda tem essa borda preta. Para isso, é só vocês estarem diminuindo nessa linha aqui branca. Até ficar certinho do jeito que você quer. Nesse caso, eu vou estar pegando apenas a minha skin aqui. Mas você também pode estar mostrando essas opções do próprio jogo. Eu vou estar deixando assim. Porque vai aparecer só a minha skin jogando. E aí eu acho que fica mais bonito e melhor também. Aí vai ficar dessa forma. Bom, agora se vocês forem ver nos meus vídeos. Principalmente nos meus vídeos atuais. Tem sempre uma transição. Uma animação no começo do meu vídeo. Que tipo, balança de um lado para o outro. Para isso, eu vou clicar na minha gameplay. Vem em animação. Entrada. E eu vou lá para o final. Porque a que eu mais gosto de utilizar é essa daqui. Que é sacudir um. Ela fica bem aqui no final, gente. Mas aí você pode estar colocando qualquer outra animação também. E para quem não está entendendo. Essa animação é esse comecinho. Que fica assim para os seus espectadores. Quando o seu vídeo começa. E eu gosto de colocar aqui na duração. Mais ou menos em um segundo. Que aí não fica nem tão rápido. E nem tão devagar. Fica dessa forma, gente. Fica bem legal. E quando vocês forem ver nos meus vídeos atuais. Mais principalmente. Tem esse tipo. Um efeito sonoro. De uma transição. Para isso. Eu arredo aqui embaixo. Em áudio. Efeitos. E eu vim aqui nessa opção aqui. Gente. Que eu não vou nem tentar pronunciar. Mas são as transições de efeitos sonoros. Você pode estar selecionando aqui. O efeito sonoro que você mais gosta. Para estar adicionando no seu vídeo. Bom. Eu vou utilizar essa daqui. E para você adicionar. É só clicar nesse mais. Prontinho. E ficou bem legal, pessoal. E agora é a hora que nós vamos estar falando o nosso áudio. Para isso. Você vem aqui em áudio novamente. Onde a gente pegou o efeito sonoro. Vai deixar mais ou menos aqui. Não está vendo essa linha aqui branca? Ela vai estar te mostrando. Onde o seu vídeo parou. Você vai estar vindo com ela. Logo depois que terminou o seu efeito sonoro. E aí você vem aqui em locução. E segura aqui nessa bola verde água. Gente. Eu não sei qual cor vocês falam. Mas eu acho que é verde água. Porque é onde você vai estar falando o áudio do seu vídeo. Meio que narrando por cima, pessoal. Mas se você gravou já. Logo que você colocou a sua gameplay. É só você desativar o áudio que a gente colocou lá no comecinho do vídeo, pessoal. Mas aqui eu narro. Nesse caso aqui eu estou falando ao vivo mesmo. Mas aqui você pode vir e narrar. Não sei se está para entender, gente. Mas aqui você vai estar falando o seu áudio. Então aqui você segura. E começa a falar. Você segura. E quando você terminar de falar o seu áudio. Você solta. Vou fazer aqui para vocês citarem e entenderem o que eu quis dizer. Pronto, gente. Eu soltei. E acabou a gravação. E vai ficar dessa forma. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui para eu estar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pronto, gente. E quando vocês percebem aqui. O meu áudio demorou até depois que passou já o efeito sonoro. Então para isso eu venho aqui onde começa o meu áudio. Que é bem aqui. Até o áudio mesmo vai te mostrar. Eu clico. Vem em dividir. E essa parte aqui que eu não estava falando nada. Eu apenas excluo. E com o dedo eu seleciono o meu áudio. E eu coloco aqui bem depois do meu efeito sonoro. Vamos ver agora como ficou. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui para eu estar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem melhor, né, gente? E esse finalzinho aqui eu faço o mesmo. Eu clico no áudio. Dividir. E esse final eu apenas excluo. Bom, agora eu vou estar colocando um som. No caso, uma música de fundo. E a música eu já tenho no meu celular salva. E eu já fiz um Mega Pack aqui no canal. Disponibilizando vários sons para os seus vídeos. Então, se você ainda não viu. Vou estar deixando aqui nos cards. Ou vai estar lá na tela final. Então, você assiste até o final para você clicar lá no vídeo. Ou até você procura aqui no canal. Mesmo que você vai achar os Mega Packs que eu já fiz aqui no canal. Pronto, gente. Peguei aqui a música que eu gosto. E agora, com certeza, a música está bem maior. No caso de volume do que o meu áudio. Olha só. Viu que o áudio da minha música ficou muito maior do que o áudio que eu gravei? Para isso, a gente vai ter que diminuir o áudio da música. Para que o nosso áudio, que é o mais importante, apareça nos nossos vídeos. Então, para isso, eu vou estar clicando na minha música que eu selecionei. Vem aqui em volume. E eu diminuo. Eu gosto de colocar mais ou menos ou no 10 ou no 20. Depende muito o volume do seu áudio. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui para eu estar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bem melhor, né, gente? Não tem nem comparação. Agora, eu vou estar fazendo aqui um outro áudio. Porque quando eu coloco, tipo, uma imagem aparecendo, muita gente me pergunta como que eu faço isso. Então, eu vou estar fazendo um áudio aqui falando sobre. E vocês vão me acompanhar como que coloco as imagens. E aí Tchau, tchau. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como eu edito os meus vídeos e esse vídeo ganhou lá na enquete da comunidade do canal. Bom, agora eu falei aqui da comunidade do canal e é nessa parte onde eu vou estar adicionando uma imagem, né, no caso do comecinho que vocês viram nesse vídeo. Mas antes eu vou estar arrumando o áudio, pois ele demorou, então eu vou estar fazendo aqui o mesmo que a gente fez nesse primeiro áudio. Agora pra ficar mais legal a sua edição, essa parte aqui onde tá dividindo os meus áudios, tá vendo que eu fiz dois áudios até agora? Então vem aqui mais ou menos na parte onde começa o meu próximo áudio, eu clico na gameplay, vem em dividir e nessa parte onde vai estar esse quadradinho aqui, Eu clico, vem aqui e adiciono qualquer animação que eu quero, uma transição. Eu gosto de colocar aqui nessa opção de efeito e aqui vai aparecer vários efeitos, eu gosto bastante desse. Aqui na duração eu deixo num segundo. E agora eu vou estar adicionando novamente um efeito sonoro, igual a gente colocou no começo desse vídeo. Vou estar colocando aqui também pra ficar mais legal. Pra isso aqui eu vou vir aqui em áudio, efeitos, e aí eu adiciono o áudio que eu quero, no caso o efeito sonoro. Se tiver fora do lugar, é só você segurar o áudio e ir arredando até a parte onde você quer, que combine com a transição que você colocou. Viu que ficou bem mais profissional? Qualquer coisinha que você muda, já deixa sua edição bem melhor. Aí aqui eu falo no vídeo, né, que vocês ganharam lá na comunidade, pelo menos no momento que eu tirei o print, ok? Então pra isso, vocês vão vir aqui embaixo, em camada, adicionar camada. E agora eu vou estar pegando o print que eu tirei, no caso eu editei a imagem, ok? Se vocês quiserem que eu ensinei como que eu editei a imagem, é só comentar. Mas eu coloco aqui, ó. E agora eu coloco mais ou menos aqui, mais ou menos, gente. Não muito no meio, um pouco mais pro lado. Aí eu venho aqui em animação, venho em combinação e eu escolho qualquer animação que eu quero. A que eu mais gosto é essa opção aqui de pêndulo 1. E pra ficar mais legal ainda a nossa edição, eu também vou estar colocando um efeito sonoro. Vou estar colocando no começo e no final. Pra eu não precisar ir lá em efeitos novamente, eu apenas clico no efeito sonoro que eu coloquei aqui, em copiar. E aí eu arredo com o dedo até chegar no final da minha imagem. Bom, agora ficou dessa forma e é nessa parte onde agora eu vou pedir pra pessoa deixar o like e se inscrever. Então eu vou fazer aqui o áudio. Prontinho, gente, fiz aqui. E agora eu vou estar arrumando aqui o áudio igual a gente fez nesse segundo. Vou estar colocando a transição também junto com o efeito sonoro. Aí aqui nessa parte eu falo pra pessoa deixar o like. E eu tenho aqui um chroma key deixando o like. Mas se você quiser colocar também, é só pesquisar no YouTube e baixar no seu dispositivo. Se vocês quiserem que eu ensinei como que eu baixei esses vídeos e áudios no meu celular, é só comentar. Pra eu vir aqui em adicionar, eu venho nas camadas, adicionar camada. E eu pego lá o chroma key deixando o like. Pronto, gente, tá vendo que o fundo é verde? Pra gente tirar, você clica aqui na camada, no caso já tá aqui. Vou arredando aqui pro começo até chegar no final, até chegar aqui em chroma key. Clico nessa opção. E lembrando, pra você tirar o fundo, funciona só se tiver uma cor só. Nesse caso aqui é o verde. Clico aqui em qualquer lugar que seja da cor verde. Vem a intensidade e aí eu vou lá pro final. Aqui em intensidade 100 e sombra também. Aí agora eu vou com o dedo, posso diminuir também. E deixo aqui no cantinho aqui do meu vídeo. Agora vamos ver como ficou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui pra vocês tá? E sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aqui no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês. Como eu edito os meus vídeos. E esse vídeo ganhou lá na enquete da comunidade do canal. Então se você já tá gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo! Prontinho, gente. E agora eu venho aqui em cortar. Como assim, tá? Bom, eu clico aqui no áudio. Meu áudio acabou aqui, certo? Então eu clico aqui pra eu saber que acabou. Aí eu venho aqui na minha música. Clico. Venho em dividir. E essa parte aqui que eu não vou estar utilizando eu excluo. Faço o mesmo com a minha gameplay. Esse encerramento aqui você pode estar excluindo também se você quiser. E pra música não acabar de uma vez só, o que eu faço? Olha só o antes e o depois pra vocês verem. Bora pro vídeo! Viu que acabou do nada a música? Pra não ficar dessa forma, eu seleciono a minha música, ok? Vim aqui em fed. E eu venho aqui em duração do fed world, que é o final. E nessa opção aqui, primeira, é o comecinho. Deixa aqui no final, mais ou menos, num segundo. Porque aí não acaba de uma vez só. Olha a diferença. Viu, acabou assim, a música foi diminuindo. E aí não ficou aquela, tipo, coisa que acabou assim do nada. Fica bem melhor. E agora eu vou colocar uma transição, que é aquele fundo que pisca, sabe? E aqui sim, eu já vou estar aumentando o áudio. Porque aqui, como eu excluí o áudio da minha gameplay, aqui também vai estar sem áudio. Então eu seleciono a minha transição, nesse caso, ok, gente? Clico aqui na transição que eu quero adicionar o áudio. Vem em volume. E eu adiciono aqui, eu deixo o volume no 90, mais ou menos. E pronto, agora vamos ver como ficou o resultado final. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui, Felicitar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como eu edito os meus vídeos. E esse vídeo ganhou lá na enquete da comunidade do canal. Então, se você já tá gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo! Prontinho, gente! Agora a gente vai estar salvando. E pra salvar, é só você vir aqui em primeiro, clica onde a minha seta tá mostrando. E aqui tem essas opções. Resolução e taxa de quadros. Na resolução, eu deixo nos meus vídeos aqui na opção 1080p, porque a qualidade fica bem melhor. Porém, se o seu celular não aguenta tanto memória, que eu já passei por isso, você pode estar deixando aqui no 720p, que também não fica muito ruim. Eu só não recomendo essa primeira opção. A não ser que o seu celular, o dispositivo que você esteja utilizando, esteja muito cheio. E na taxa de quadros, eu deixo no 30 mesmo. E aí, agora eu vou só salvar, vindo nessa seta ali em cima. Hoje eu vou estar ensinando como fazer uma descrição bonita e organizada para o canal de vocês. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e partiu o tutorial! O que é preciso ter em uma descrição? Bom, cada pessoa coloca as informações de acordo com o seu canal, se o seu conteúdo é tutoriais, se é gameplay, se é de minifilmes e entre outros. Porém, vou mostrar a seguir algumas informações e ideias que vocês podem estar colocando na descrição dos seus vídeos. Veja a seguir! Algumas informações que eu recomendo você colocar na sua descrição é redes sociais do seu canal, caso tenha, mais o link, créditos do vídeo ou da capa, inspiração, parcerias, caso tenha, um pouco sobre você e um pouco sobre seu canal. Isso são algumas ideias que você pode estar colocando na sua descrição em seus vídeos. Bom, agora que você já tem algumas ideias do que colocar na sua descrição dos seus vídeos, vamos começar, de fato, a fazer a nossa descrição. Na descrição dos vídeos de vários youtubers, muitos colocam nas suas descrições símbolos e fontes diferentes para dar um charme e deixar essa descrição mais chamativa e bonita também. Então, para isso, eu utilizo um site do Google chamado Ponto Difusão. Nele, contém vários símbolos e fontes diferentes para você estar personalizando, seja o seu título ou descrição. Conheça ele, é melhor a seguir. Ponto Difusão Ponto Difusão Passo 1 SÍMBOLOS Vocês irão estar clicando no primeiro link do comentário fixado. Vocês serão redirecionados a esse site que estou utilizando, no caso, o site Ponto Difusão que eu mencionei anteriormente. Continuando, nele, como podem ver, tem vários símbolos para vocês utilizarem quanto no título ou na descrição de seus vídeos. Para vocês conseguirem utilizar esses símbolos, é só copiar e depois colar na opção desejada. Recomendo terem um bloquinho de notas para ser mais fácil na produção da descrição. Passo 2 Fontes Continuando nesse mesmo site, vocês irão escrever uma palavra ou frase que deseja mudar a fonte. Por exemplo, no meu caso, estou utilizando aí Rei Galera, como eu sempre falo no início dos vídeos. Depois, basta selecionar a fonte do seu gosto, copiar e depois colar. Uma coisa, em alguns dispositivos, essas fontes não são visualizadas. Bom, agora não tem muito segredo. Basta apenas utilizar a sua criatividade colocando as informações necessárias de acordo com o seu canal. Utilizar emojis na sua descrição faz com que fique bem mais chamativa e bonita. Então, eu recomendo. Então, veja a seguir eu produzindo a minha descrição para vocês terem uma noção e ideia também ao produzirem a de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Nesse vídeo Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como fazer SEO para os seus vídeos no YouTube para que assim você consiga colocar seus vídeos na primeira página ou ser recomendado e finalmente conseguir ter reconhecimento com o seu canal. Se você não sabe o que é SEO é nada mais a dar menos que as técnicas de otimização de mecanismos de busca. ou seja, técnicas que tendem a gerar bons resultados na hora das pesquisas. O Google, por exemplo, adota essa técnica e já que YouTube é uma empresa que foi comprada pelo Google o YouTube também adota essa medida de SEO. E tá, tá, o que é um vídeo que tem todas as informações que o SEO gosta que vai fazer meu vídeo ser ranqueado pelo YouTube? Bom, se você coloca títulos em todos os seus vídeos thumbnails, chamativas descrição organizada palavras-chave tudo isso vai fazer com que o seu vídeo tenha mais chances de ser recomendado pelo YouTube e fazer o SEO colocar na primeira página de buscas da plataforma. Bem, agora que você já sabe o que é o SEO e como ele funciona chegou a hora de descobrir quais são as melhores práticas de otimização para os nossos vídeos. Então, vamos lá! O primeiro passo é fazer uma pesquisa de palavras-chave do seu conteúdo e isso deve ser feito antes mesmo de escrever o roteiro e gravar o seu vídeo. A forma mais simples de pesquisar é usando a própria barra de busca do YouTube. Jogue uma palavra e veja quais aparecem nos primeiros lugares no caso, os resultados. Dessa forma, você tem uma noção do que as pessoas mais estão procurando pela internet. Outro lugar super importante para você encontrar termos mais buscados e que estão em alta nas pesquisas do YouTube é o Google Trends. Nele reúne uma gigantesca base de dados com temas pesquisados no momento. Basta colocar a palavra-chave e selecionar para buscar em YouTube. O segundo passo é otimizar o título dos seus vídeos. Sim, o título é uma das técnicas mais importantes para chamar a atenção do usuário. E isso eu acho que vocês já sabem. Além do mais, o algoritmo, que são os robôs do YouTube, que fazem a leitura do seu título para identificar o conteúdo do vídeo. O título do seu vídeo deve deixar claro para os mecanismos de busca que tipo de conteúdo o usuário encontrará ali. Algumas dicas para ter um bom título são 1. Para seu título não ficar cortado, o título precisa ser curto. Mantenha entre 40 e 55 caracteres no máximo. 2. Faça títulos objetivos. Deixe claro o conteúdo do vídeo. E 3. Não é bom fazer títulos polêmicos apenas para chamar a atenção do telespectador. Pois assim você irá estar fazendo clickbait, o que prejudica muito no seu canal. Mas até o que é clickbait? Clickbait significa literalmente isca de cliques. Assim como o pescador, por exemplo, usa uma isca para pegar peixes, na internet as pessoas usam iscas para atrair pessoas para o conteúdo delas. Mas aí você me diz, Tudo bem, Tatá. Mas o que eu tive errado nisso? Afinal, marketing faz isso o tempo todo. Sim, é verdade. Marketing realmente atrai público para certo conteúdo. Mas a diferença é a seguinte. Quando o peixe morde a isca achando que é comida, na verdade o peixe acaba sendo enganado, sendo pego pelo pescador. No clickbait acontece exatamente a mesma enganação. Você clica em algum vídeo achando que vai encontrar algo, mas na verdade não é nada do que você imaginava. Sendo assim, eu não recomendo você usar clickbait, e sim fazer conteúdo de valor com um título que é relacionado com o seu vídeo, um título verdadeiro, para trazer novos inscritos para seu canal. O terceiro passo é usar as palavras-chave, que também são conhecidas como tags. Apesar das tags não serem atualmente tão importantes como antes, ainda ajudam muito na otimização dos nossos vídeos, pois elas basicamente são palavras-chave relacionadas ao conteúdo do nosso vídeo. As tags ajudam os vídeos a conseguirem mais visualizações. Mas calma aí, não adianta você usar milhares de tags para conseguir um número alto de visualizações, porque o YouTube só reconhece em torno de 7 tags por vídeo. Mas uma dica legal na hora de escolher as tags é fazer uma pesquisa no YouTube, pelos vídeos mais populares que são sendo ranqueados para a mesma palavra-chave, o mesmo conteúdo do seu vídeo. Anote as 3 ou 4 tags principais usadas nesses conteúdos e utilize na sua publicação. É uma forma de fazer o seu vídeo ser exibido junto a esses mais populares e quem sabe até fazê-lo alcançar o topo das páginas de buscas. O quarto passo é a duração do vídeo. Mas qual que é a duração certa de um vídeo? Essa é uma dúvida comum para quem começa a produzir conteúdo para o YouTube, mas a verdade é que não existe uma resposta única e certeira. Você precisa entender como a audiência funciona, se ela gosta de vídeos mais longos ou mais curtos. Para te ajudar, no YouTube Analytics, que é onde ficam as métricas do seu canal, o campo de retenção do público mostra exatamente quanto tempo os seus vídeos conseguem manter o interesse da audiência. O YouTube quer que você produza conteúdos de qualidade, vídeos que realmente sejam relevantes para o usuário e dependente da duração. Verifique em que ponto médio as pessoas perdem o interesse, ou seja, param de assistir os seus vídeos e analise o que há de comum entre os pontos de desistência de cada vídeo. Pode ser uma edição ruim, um áudio baixo ou alto demais, conteúdo fraco, ritmo lento ou acelerado demais. Trabalhe no conteúdo dos vídeos para aumentar a retenção do público e com isso crescer as chances de melhorar o ranqueamento do seu conteúdo. O quinto passo é usar os índices clicáveis. Um índice clicável é uma espécie de sumário que você pode colocar na descrição do seu vídeo. Com ele é possível destacar certos trechos do conteúdo onde um determinado assunto começa a ser abordado. Assim, quando o usuário clica na marcação, o player reproduz exatamente aquele momento. Essa técnica é utilizada nos vídeos muito longos ou quando você simplesmente quer indicar ponto-chave no seu conteúdo abordado. Colocar índices clicáveis ajuda no SEO para o YouTube, porque oferece uma melhor experiência ao telespectador. Isso gera mais engajamento e, consequentemente, melhores posições nos resultados de busca. Agora, o sexto passo, que eu nem sei em que passo a gente tem exatamente, mas é você colocar a legenda nos seus vídeos. Esse é um fator muito importante de SEO para o YouTube, porque legendar seus vídeos pode te dar uma vantagem enorme em relação aos concorrentes. As legendas são essenciais para as pessoas que têm problemas de audição ou até mesmo pessoas que falam outro idioma. E como as legendas são rastreáveis pelos mecanismos de busca, isso ajuda no ranqueamento dos seus vídeos. Os robôs de buscas, que são algoritmo, não conseguem rastrear os áudios dos vídeos. Eles não sabem o que você está falando no seu conteúdo, mas eles conseguem rastrear os textos escritos e até mesmo das legendas. Então é mais uma forma de YouTube identificar o assunto do seu vídeo e poder ajudar no ranqueamento. YouTube tem até o suporte de legendas automáticas, mas elas não são totalmente perfeitas. Você pode editar essas legendas ou adicionar uma versão própria. Qualquer que seja a sua opção, confirme que elas estão corretas. O sétimo passo é fazer uma thumbnail ou uma capa, que é a mesma coisa chamativa. Sei que vocês já estão cansados de saber sobre essa dica, mas ela é extremamente importante, porque a capa ou a sua thumbnail é uma imagem estática que aparece no vídeo antes do usuário apertar no play para assisti-lo. A capa do vídeo não é um fator de ranqueamento no YouTube, mas sim um elemento importante para conseguir mais visualizações. Uma boa capa significa mais cliques e, consequentemente, um SEO melhor. Quanto mais visualizações seu vídeo tem, mais o YouTube entende que ele é relevante e coloca nas primeiras posições os resultados de busca. Então capricha na sua thumbnail, porque uma composição bem feita e com a mensagem certa chama a atenção do usuário, que está apenas navegando pela plataforma. Quais são as melhores tags no YouTube em 2022? Mas espera aí, as tags não tinham mais importância na plataforma? Tudo isso e um pouco mais você descobre aqui no Tata News. Palavras-chave, também conhecidas como tags, são importantíssimas na otimização dos nossos vídeos, tanto para o sistema de pesquisas, quanto para o sistema de recomendação do YouTube. Porém, em 2021, houve uma mudança envolvendo o campo de tags, que deixou de ser prioridade na otimização. Com isso, muitas pessoas interpretaram que as tags perderam a importância na plataforma, o que não é verdade. Uma tag é o texto que a pessoa digita para fazer a pesquisa, e isso não mudou. As pessoas continuam pesquisando, e as tags continuam existindo. Ou seja, você ainda precisa ter uma palavra-chave para o seu vídeo, mas o campo de tags não é mais relevante quanto já foi. Uma vez compreendido que suas palavras-chave, e o que aconteceu para o campo de tags não ser mais relevante atualmente, podemos passar para a parte mais prática. As melhores tags para adicionar no seu vídeo. Bom, infelizmente, não é possível falar quais são as melhores tags, pois isso depende muito do seu conteúdo, e principalmente do seu nicho. Mas não vou deixar de mostrar qual é a minha estratégia para eu descobrir as melhores tags para adicionar no vídeo, e também as tags mais em alta, de acordo com o meu nicho. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, vá no YouTube, e ative o modo anônimo. Para isso, é só ir na sua foto de perfil e selecionar a opção Ativar Modo de Navegação Anônima. Feito isso, clique na lupa e busque as palavras-chave do tema do seu vídeo. Vamos usar como exemplo aqui, Como Jogar Roblox. E assim vai aparecer as pesquisas mais buscadas no momento com o tema Roblox. Utilize essas primeiras frases nas suas tags, mas que seja de acordo com o tema do seu vídeo. Por fim, acesse seu YouTube Studio, clique em Ver Mais e procure por alcance. Aqui você vai encontrar várias informações importantes do seu canal, inclusive as palavras-chave que o seu público utilizou para encontrar o seu canal na plataforma. Você pode fazer o mesmo com essa pesquisa nos seus vídeos, selecionando o vídeo da sua preferência, indo nas estatísticas de descoberta, e assim descobrir quais as palavras-chave seu público utilizou para estar encontrando determinado vídeo, determinado assunto. Lembrando, jamais utilize nomes de canais famosos como tags, pois assim o YouTube entende que você está tentando trapacear. E assim seu canal pode sofrer consequências sérias. Hoje eu vou te ajudar a fazer a divulgação correta para o seu canal. Sem troca de inscrição, sem compra de inscritos, nada disso. Então se você está interessado, vem comigo. E hoje eu vim estar compartilhando com vocês as melhores maneiras de divulgar seu canal e você finalmente deslanchar no YouTube. Então sem mais alongas, bora para o conteúdo. Primeiro de tudo, galera, já passando aqui para avisar que essas dicas, elas vão te ajudar a ter o canal sendo divulgado pelo algoritmo. Mas claro que essa divulgação não vai ocorrer da noite para o dia. Ou do dia para a noite, eu não sei. Então quem acompanha o canal já sabe da famosa frase para crescer no YouTube tem que ter paciência. Então beleza? Recado dado, bora para as dicas. Então a primeira forma de divulgação é através das redes sociais. Hoje as pessoas já passam boa parte do seu tempo na internet, conectadas às redes sociais. E você deve se aproveitar disso para melhorar os resultados do seu conteúdo. Ter um perfil em pelo menos nas principais redes, como Discord, Instagram e Twitter, é essencial para que você construa uma boa estratégia de divulgação. Sempre que produzir um conteúdo, é importante que você poste sobre ele em suas páginas e compartilhe também seu perfil pessoal em cada rede. Isso vai fazer com que as pessoas que te seguem tenham acesso a esse vídeo e possam elas mesmas também compartilhá-lo em seus perfis. Mas independente do que você for postar, é necessário que você faça chamadas atrativas, capricho nas thumbnails ou imagens e os diferentes técnicas para chamar a atenção do público. E lembre-se também que cada rede social exige uma abordagem diferente e não sai apenas replicando a mesma mensagem em todo lugar. A segunda forma de divulgação é investir em técnicas de SEO. Tá, Tata, você sempre fala em quase todos os vídeos para investir na prática do SEO. Mas como exatamente essa dica pode me ajudar? Bom, quem acompanha o canal já é fera e também sabe que o SEO é a otimização de mecanismos de busca e o próprio significado já diz tudo. Sem esse conjunto de técnicas, não há conteúdo que consiga atingir um bom posicionamento na internet. Seja no Google, seja no YouTube. Ainda que esse vídeo seja absolutamente incrível. Até porque para que esse conteúdo seja apreciado, ele precisa antes ser encontrado, concorda? E essa é a grande vantagem que o SEO vai trazer para sua estratégia de divulgação. Além de dar o conteúdo, as características necessárias para que ele possa ser encontrado vai levá-lo às primeiras posições no site de busca da internet. No caso do YouTube, para que isso aconteça, é preciso trabalhar muito bem as palavras-chave na descrição, pensar em um título chamativo, fazer uma thumbnail atraente e selecionar as melhores tags para seu vídeo. Então é sempre importante caprichar na otimização daquilo que você posta, trabalhando com assuntos e termos relevantes, elaborando bons títulos e descrições para cada material e tendo um canal organizado usando as tags de assuntos mais em alta na plataforma. Outra forma que é muito boa e que com certeza me ajuda muito é comentar em outros canais. Opa, mas calma aí, Tata. Você não tinha dito lá no início do vídeo que não é para fazer troca de inscrição e ficar mendigando inscritos? Sim, mas eu não disse que era para mendigar e sim comentar. Mas eu acho que eu te explico o quanto que essa dica ajuda. Se liga só. Com certeza você já viu em algum vídeo do seu youtuber favorito nos comentários de alguma outra pessoa elogiando ou interagindo com aquele criador de conteúdo, certo? Aí, por curiosidade, você acaba clicando no canal dessa pessoa, se ela também é youtuber, o que ela faz na plataforma e tudo mais. Eu também sempre comento nos vídeos youtubers que eu mais gosto de assistir, mas não porque eu estou me indigando, e sim porque eu realmente gosto e admiro o conteúdo daquela pessoa. Dessa forma, você tem muita mais chance de novas pessoas te conhecerem através dos comentários. Então, realmente, é uma dica muito boa. Então, comentar interagindo com seus youtubers favoritos te ajuda bastante para que mais pessoas reconheçam o seu canal e também reconheçam o seu trabalho no YouTube. Mas jamais comente em algum vídeo de outra pessoa que talvez você nem conheça, só pensando em ganhar inscrito. Seja aquela pessoa, aquele inscrito fiel, que realmente gosta de tal youtuber, de tal conteúdo para engajar e ajudar, quanto o seu canal, quanto o criador de conteúdo também. A quarta forma de divulgação é através do CTA. Uma outra forma bastante interessante de promover seus conteúdos, principalmente os mais antigos, é por meio do uso de CTA ou chamadas para ação dentro dos próprios vídeos. Existem muitas formas de você fazer isso e você pode escolher a que achar mais interessante e a mais atraente para o seu público. Por exemplo, dentro de um vídeo novo que você fez, você pode mencionar um conteúdo mais antigo, inserir um link de acesso a esse conteúdo. Inclusive, no último vídeo aqui do canal, vou estar deixando aqui nos cards, eu fiz essa mesma jogada de CTA lá para o final do vídeo e funciona muito bem. E também pode estar ajudando no seu canal. E outra forma é que no final de um vídeo, recomendar outros conteúdos que sejam relacionados ou complementares na tela final do seu vídeo. O importante aqui é que você mantenha o usuário, o seu inscrito, engajado com o seu canal e navegando entre diferentes conteúdos dentro do seu canal. Você pega algum vídeo de dicas e outro que você fez, tendo uma continuidade, você pode fazer essa jogada de CTA, fazendo uma pessoa continuar assistindo em outro vídeo do seu canal. ajuda bastante quanto no CTA e também na taxa de cliques que faz a pessoa ir em cada vídeo e aumentar a porcentagem e fazer o seu canal crescer cada vez mais.